Casa de Cliente, eu tô aqui pra compartilhar um pouquinho desse projeto das meninas da Ramal Arquitetura com vocês. Aqui a gente tá numa varanda gourmet, um espaço integrado que tem várias funções. Então aqui atrás a gente tem mesa com cadeira e banquetas. E o ambiente que eu quero focar agora é esse social aqui, que tem um sofá com duas poltronas e uma mesa de centro. Tem se utilizado muito nesses ambientes integrados da mesa com o sofá logo atrás. E aqui os clientes queriam um sofá que fosse confortável e elegante. Então os dois assentos eles são retráteis, super fácil de manusear. Os assentos vem pra frente, vem pra trás, aqui tá travado. E o encosto, gente, olha que bacana. Aqui ó, ele reclina também. Então a gente consegue ter aí diversas angulações pra quem quiser ficar de uma maneira mais confortável, apoiar o pescoço, apoiar a cabeça. Aqui a gente colocou num linho cinza. E esse linho cinza tá conversando com as poltronas, que são poltronas curvas, giratórias, que é um estilo que tá conversando muito com as cadeiras, né, do ambiente aqui ao lado. E essa mesa de centro que eu sou apaixonada. Muito chique. Tá na laca Fendi. Tem um filete dourado no meio dela e o tampo de vidro. E olha como ficou gostoso. O tom da mesa de centro, com o tom da poltrona e com o tom do sofá. Essa proposta, além de ser utilizada na varanda gourmet, dá muito bem pra ser aplicada num home, né, numa sala de TV. E essas são algumas peças que a gente tem na loja, desde o moderno ao contemporâneo, ao clássico, ao rústico. Eu faço convite pra vocês irem conferir tudo isso e muito mais na Castelo Móveis Decorações. A gente tá localizado na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212 e sigam a gente também na nossa página no Instagram.